Moreninha E depois da tela feita, colocava na moldura Eu correia o mundo inteiro e até em Singapura Pra mostrar a toda gente a mais linda criatura Quem quiser te conhecer, moreninha brasileira Quem arranja um passaporte para cruzar a fronteira E depois então verá quem lá na terra estrangeira Não existe quem te ganhe, moreninha brasileira Mas se a causa é o futurista conquistar meu bem querer Ao me ver abandonado, como é que eu vou fazer? Teu desprezo, moreninha, eu não quero receber Pois sem ter o teu amor, como poderei viver? Moreninha que eu adoro, dou a polca de cereja É a coisa mais preciosa que meu coração deseja Juro que tenho vontade de ter contigo para a igreja E depois de nós cansado, Senhor que nos proteja Nossa casinha no alto será um jardim em flor Ali seremos felizes em nosso ninho de amor E pra te acordar cedinho eu serei teu trovador Cantando estes versinhos que eu fiz em teu louvor